E aí pessoal, vamos colocar aqui essa canalização de fora, não tem a possibilidade de fechar a água nesse momento, então vamos aqui dando uma escariada em volta e ver se a gente consegue fazer sem muito problema. Então a rede aqui de água está viva, está funcionando e eu preciso deixar ela exposta para ver a forma de fazer uma puxada aqui. Então a gente vai devagarzinho escariando, eu vou com o martelo que a gente tem o mínimo dia de prática, mas ainda assim existe a chance de dar um problema, claro, se não seria com uma ponteirazinha ou um março ou um martelo e indo bem devagar aqui. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.